Música Por tantas vezes me tentou me enganar E pensar que foi assim por todos os dias da minha vida Mas agora não, não vá dizer os seus motivos Aqui dentro ainda mora o fatal Que quer voar, solto sofrar Não vai mais me manter preso Eu preciso abdicar, me libertar Respirar Não quero mais viver Não vou mais querer Eu preciso abdicar Eu preciso abdicar Acabar Por tantas vezes me encontrar E não vai ficar Agora não vai me manter E não vai ser Basta eu E não, não dá Não vou ouvir nem perceber, sentir ou ver Mas vou fazer preciso agir, conscientizar Não vou matar o voo Não vou deixar esse olhar me conduz ao sofrer Toda a verdade que eu construí Tarde mais que sua cidade Tarde mais que sua cidade